A cooperativa de reciclagem aqui do município de Rolim de Moura, a Recicop, participou do programa Recicla Mais Brasil e foi contemplada aqui com um valor em dinheiro que vai beneficiar aqui a cooperativa. A gente conseguiu comprar equipamentos, coisas que a gente precisa muito aqui, que é essencial, que são o ventilador, bebedor, os informes e também o notebook para a gente trabalhar. Esse projeto veio no momento que a gente está precisando muito, principalmente nessa pandemia, foi um presente mesmo que a gente conseguiu arrecadar. Também além, bebedouro, notebook também, cestas básicas também. Sim, as cestas básicas, ela veio através de um projeto da ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, foi contemplado Rondônia e Manaus. Manaus. E vieram cestas para o estado e, graças a Deus, Rolim de Moura conseguiu também essa cesta que vai ajudar demais para nós. Não é tão simples assim para realmente conseguir que venha essa verba para vocês? Tem todo um processo. Você tem que vender o material, fazer as notas, tem que ser bem especificadas as notas, do que faz parte desse programa. Você tem que ter toda a documentação em dias, tem que estar em dias mesmo com a documentação e ter toda uma prova que você trabalha com isso. E quando comprar os equipamentos, também tem que ter na nota do que faz parte ali, foi comprado com dinheiro de projeto e tal. Tem todo um trabalho para conseguir, mas vale a pena. Na verdade, aqui não tinha ainda, que você falou, um bebedouro ainda 100%. Agora, com esse dinheiro que veio, vocês têm um bebedouro novinho para poder começar a usar agora? Com certeza. Aqui a gente tem um bebedouro ali que foi reciclado aqui. E aí a gente enche com o galão, é uma burocracia do nada. Mas agora, graças a Deus, a gente vai ter uma água geladinha direto da fonte e vai ajudar muito. E o ventilador, aqui é muito quente, muito quente. E esse ventilador vai mexer, o povo pessoal aqui dentro agradece muito. Tudo isso veio como presente, porque a cooperativa está fazendo aniversário, que você falou para a gente. Sim, a cooperativa fez seis anos agora, dia 15 de março. Fizemos seis anos de instalação, de documentação. E veio agora, exatamente nesse mês. Então, foi um presente, dois presentes a gente recebeu. Tudo isso aqui, né, tem os patrocinadores, enfim, tem quem ajuda vocês. Sim, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Pragma, que é a empresa responsável pelo projeto. Também o Movimento Nacional dos Catadores. Nosso representante do Movimento Nacional de Rondônia, o Tony, Raivete, Mauro. Pessoal que ajudou, porque sabe que assim, sozinha a gente não consegue fazer as coisas. E a gente, graças a Deus, tem parcerias com as outras cooperativas no estado e a gente consegue as coisas com união. Então, agradeço a todos que ajudaram a gente e ao pessoal aqui da cooperativa também, que estão sempre aí junto comigo na luta. E vocês também. E vocês também.